Hello everyone! Teacher Socorro pra mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje nós vamos falar do phrasal verb look ahead. Look ahead. Olhar em frente. Mas o que quer dizer isso daí realmente em inglês? Então vamos depois da nossa vinhetinha já dar a explicação pra vocês. Bom pessoal, look ahead, tá? Qual que é a definição que a gente tem dessa palavra, tá? Porque assim, look ahead, você pode sim falar que a pessoa está olhando pra frente, está olhando em frente. É um uso muito também comum em inglês. Só que o mais comum dessa palavra look ahead é no formato de phrasal verb, né? Então a gente junta o look com ahead e aí você vai falar assim, poxa, você vai olhar em frente. Mas não nesse sentido de ir em frente pra frente, tá? Vai olhar pro futuro. Bom, então a definição principal é essa. Olhe pro futuro. Look ahead. Planeje pro futuro. Plan for the future. Então look ahead. Quais os exemplos que a gente pode dar aqui pro look ahead? Vamos pegar a primeira frasezinha, vou colocar até no topo aqui da tela. The boss looked ahead for a good performance after a disappointing last quarter. Bom, então essa frase que vocês podem ver acima, né? O chefe, né? Ele olhou pra frente, ele olhou em frente. Ele fez uma projeção de uma melhora de performance depois desse último quarto que foi ruim, tá? O último quarto seria o último trimestre, tá bom? Em inglês. Segundo exemplo que a gente tem do look ahead aqui, né? I'm looking ahead with eagerness at the prospect of getting a promotion next year. Então olhando com ansiosidade, tá? Ansiosamente. Acho que seria até a melhor tradução aqui nesse caso, né? Então, ó. Eu estou olhando, né? Com ansiosidade, né? Ansiosamente. Eu estou olhando ansiosamente, né? Um prospecto de conseguir uma promoção no próximo ano. Olha que frase interessante que vocês podem usar no dia a dia de vocês, né? Pessoal, look ahead. Então, ó. Olhar em frente. Mas olhar em frente e não olhar pra frente, tá? Porque você pode falar look ahead, né? Olhe pra frente, né? Ou, né? Claro que a gente está estudando aqui o nosso phrasal verb, né? Olhar em frente. Existe uma diferença básica, né? Entre olhar pra frente e olhar em frente, né? Analisando o futuro. Nesse caso aqui do phrasal verb, a gente vai analisar o futuro, tá? Então eu posso falar, por exemplo, né? Que olhando em frente, né? Looking ahead next year might be better than this year, né? Então, olhando em frente, talvez, né? O ano que vem seja melhor que esse ano. Olha que interessante, né? Então a gente pode olhar, pode usar esse look ahead, looking ahead, né? Olhando em frente. Olhar em frente. She likes to look ahead. Ela gosta de olhar em frente, né? Por quê? Ela quer analisar os problemas a longo prazo. Olha como a gente pode usar muito esse phrasal verb, né? Look ahead, tá? Foi uma olhinha um pouquinho mais curta, com um pouquinho menos de exemplo, pessoal. Porque look ahead já é um phrasal verb, assim, que a gente vai usar bastante até, mas ele é muito simples, né? O uso dele é olhar em frente, né? Não tem outros usos além disso, tá? Então as frases de vocês vão colocar look ahead, né? Olhar em frente. Looking ahead, né? Com ing, olhando em frente. Ou looked, né? No passado, né? Looked ahead, né? Olhou em frente. Perfeito? São os usos básicos que a gente vai ter aqui em inglês. Inclusive na terceira coluna também, se vocês quiserem usar o has ou have, né? He has looked ahead, né? He has looked ahead. I have looked ahead. Vai ser o mesmo uso porque o verbo, ele é regular. Então, na segunda e na terceira coluna, ele vai ter a mesma conjugação com o edzinho no final, tá? Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Que vocês comecem a colocar o look ahead na vida de vocês aí, né? Nas suas frases, no seu dia a dia, porque realmente é uma palavra que vai enriquecer muito o vocabulário de vocês, tá? Thank you very much. Pessoal, não deixe de conferir o curso que a gente tem aqui. A gente, inclusive, tem também um grupo grátis de inglês também, que eu vou deixar o link na descrição, tá? Vou deixar todo o link aqui pra vocês, né? Todos os links, grupo grátis, curso grátis, grupo curso online de inglês em um ano pra vocês aprenderem acelerado com aulas todos os dias. Então, vai ter todas as opções aqui. Não deixe de conferir a descrição porque é muitíssimo importante, tá? Thank you very much and I see you next video. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus